Jó capítulo 11 Então respondeu Jofar, o Namatita Porventura não se dará resposta a esse palavrório? Acaso tem razão o tagarela? Será o caso de as tuas parolas fazerem calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois dizes, a minha doutrina é pura e sou limpo aos teus olhos. Ó, falasse Deus e abrisse os seus lábios contra ti e te revelasse os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria que é multiforme. Sabe, portanto, que Deus permite e seja esquecida parte da tua iniquidade. Porventura, desvendarás os arcanos de Deus ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, O que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo. O que poderás saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Se ele passa, prende a alguém e chama a juízo, quem o poderá impedir? Porque ele conhece os homens vãos e sem esforço vê a iniquidade. Mas o homem estúpido se tornará sábio como de águas que passaram. A tua vida será mais clara que o meio-dia. Ainda que lhe haja trevas, serão como amanhã. Sentir-te-ás seguro, porque haverá esperança. Olharás em derredor e dormirás tranquilo. Deitar-te-ás e ninguém te espantará. E muitos procurarão obter o teu favor. Mas os olhos dos perversos desfalecerão. O seu refúgio perecerá. Sua esperança será o render do Espírito.